Eu Fui Trabalhar Em shows apresentava, eu cantava com amor e fé Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher Com seu tibolo, ela gastava lá no cabaré É da noite, eu vou pra moemia, eu quero é beber Oh, 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 daquela estrada eu quero esquecer Oh, 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 quanto mais vivo, mais eu lembro de você Luciene, Luciene, minha flor Luciene, não me deixe, por favor Luciene, Luciene, minha flor Luciene, meu rio, meu amor Esta noite eu vou pra moemia, eu quero é beber Oh, 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 daquela estrada eu quero esquecer Oh, 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 quanto mais vivo, mais eu lembro de você Luciene, Luciene, minha flor Luciene, não me deixe, por favor Luciene, Luciene, minha flor Luciene, eu te amo, meu amor Luciene, como pode me caloniar Mentirosa Mentirosa Mentirosa, eu não sei se vou te perdoar Luciene, eu imploro pra você voltar Volte, meu bem Eu poderei até te aceitar Obrigado 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 Obrigado